Bom dia, bom dia, meus amores. Olha aí, o nosso almoço de hoje vai começar por o nosso arrozinho misturado, feijão de suco e as patinhas de queijo em cima. Quem de vocês já gosta? E eu tô com o almoço de hoje vai fazer um peixinho frio. Olha aí, meus amores, o nosso purê de batata. Eu botei cebola. Olha aí, meus amores, o nosso purêzinho gostosinho que eu fiz de batata e botei a minha cebolinha de folha aí, ó, do meu canteiruzinho aqui, ó. Olha isso. O nosso almoço de hoje. Olha só. Tá vendo só? Fiz pra Elisinha que ela gosta. Nossa beterrabinha. Tá um pouco escuro, meu selá, tá todo cheio de frescura. Precisamos de um selá novo, não tenho condição de comprar agora. ó, nossa beterrabazinha. Agora eu vou fritar o peixe. Olha aí, meus amores, o peixinho. Acabei de botar na desdura, hein, tem que ir, ó. Vamos fritar voador do Rio de Araguaia. Vamos fritar os peixinhos pra nosso almoço. Olha aí, meus amores, já virei, ó. E tá aqui fora. Isso aqui eu botei agora. Olha aí, meus amores. Acabei de fritar nosso peixinho do almoço. As outras coisas vocês já viram. O que foi que eu fiz pro almoço. Olha só. Já pedindo a vocês, como eu sou pidona mesmo. Mas não é dinheiro não, meus amores. Que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, meus amores. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau.